Cheguei em Miami! Uhul! Tô precisando doida conversando com vocês aqui, né? Mas o seguinte, foi de boa até passar lá na imigração, que é o que vocês provavelmente devem estar mais assim, né? Que é o que muita gente tem medo, e de boa, ele me perguntou poucas coisas, quanto tempo que eu ia ficar, como que eu ia chegar em Orlando, só. E é isso, agora eu tô indo lá alugar meu carro, na verdade, só alugado, é só pegar e partir. Gente, aqui, ó, é muito bem sinalizado, tem tudo pra você achar as coisas fáceis, então pra alugar carro é só se lia a plaquinha, ó, tudo tá sinalizado pra caramba, então não é fácil. Gente, aqui é mil vezes mais organizado que Guarulhos, tipo, aqui, mesmo sendo outra língua, né, tem muito mais facilidade de andar do que lá, vocês terem noção, tanto que eu acho Guarulhos difícil de andar. Mas é isso, vamos lá pegar o carrinho, tem que andar bastante, tá? Desde o desembarque até chegar no carrinho, mas é bem, é bem sinalizado, então não tem problema. Por favor, tome todas as suas pertenências e tenha cuidado em sair. Então, só pra contextualizar pra vocês, enquanto eu tô aqui dentro do metrozinho, pra chegar lá nas locadoras, não sei se vocês vão me ouvir bem, mas eu aluguei o carro pela Decolar. Paguei tudo lá no Brasil mesmo, no seguro, não sei se tinha que pagar, eu paguei tudo lá no Brasil mesmo. E, então, assim, eu aluguei pela Aves, depois eu fiquei sabendo de alguns probleminhas da Aves, mas vamos ver, eu vou contar a minha experiência com eles pra vocês. Eu sei que sempre quando você vem alugar um carro aqui, o pessoal fica querendo te empurrar um monte de coisa, então tem que ficar espelho. E é isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. E aí você já sai aqui onde tem várias locadoras de carro, né? Então é bem, bem sinalizado mesmo, óbvio. Tem esse muralzinho longe que você chega, o meu é a Aves, então bora pra cá. Então, galera, aqui você chega no estacionamento da Aves, né? E aí aqui ela me entregou o espaço que eu preciso e qual que é o carro, tá? Então, antes você podia escolher o carro com a Aves, dessa vez já vem delimitado qual que é. Vou lá procurar pra gente ver. É o H49, então, pra lá. Posso ir no Mustang, por favor? Não estaria, viu? Não estaria, viu? Como será que é? Caraca! Esse é o nosso brinquedo pros próximos 15 dias. Caralho, eu tinha alugado um Kia Soul, velho. Fica a dica aí, galera. Alugos mais baratos que eles fazem upgrade. É, gente, eu que tava sendo que tinha tirado, boa sorte. A mídia, a multimídia do carro não tá funcionando, então vou voltar lá na Aves, pegar a fila de novo. E vou fazer o quê? Vou ver se eles trocam esse carro pra mim, porque depois vai que eles me cobram isso, falando que foi quebrar a multimídia do carro. Então, yes, não tem ninguém na fila, deixa eu correr lá. Ai, meu Deus. Troquei super rápido. A moça é muito gente boa ali da Aves, que me atendeu. E, gente, é o seguinte. O upgrade continuou. Então, vamos lá ver se esse carro agora vai estar funcionando. Eu liguei pro Paulinho, né? Porque o Paulinho que mete com essas coisas. Aí o Paulinho, não, não, esse carro não tá prestando, não. Pode trocá-la, porque não tá funcionando. Porque eu fiz de tudo pra o negócio funcionar e não quis funcionar, sabe? Mas trocou, felizmente. Fou muito tranquilo de trocar. Deu tudo certo. Lá vamos nós de novo. E agora, a gente tava nesse, a gente vai pra esse. Preferi o outro, mas tudo bem. Eu não sou muito fã de Ford, mas é isso aí. É o que temos pra hoje. Gente, graças a Deus, deu certo. Já tô na estrada aqui no Porro Lando. Não vou ficar muito no telefone não, obviamente, né? Mas chegando lá, a gente volta a se falar. Tchau. É, cês tão pensando que é só em BH, no anel rodoviário, que tem trânsito? Olha isso aqui, ó. Trânsito. Nossa, os dois fiz, fazer o que, né? Gente, o pedágio aqui é assim, ó. Não tem ninguém pra te cobrar. Você simplesmente passa como se todo mundo estivesse sem parar, sabe? E o carro que você aluga, ele já vem com o dispositivo do sem parar. Então, esquece aquela ideia de juntar moedinha e tudo mais pra poder pagar pedágio, tá? Antes tinha isso mesmo. Você tinha as duas opções, só que não tinha gente, né, pra cobrar. Pelo menos quando eu morei aqui era assim. E agora, não existe mais posto de cobrança. Tipo, dinheiro. Acabou com isso já. Tinha uma curiosidade aqui. É que tudo que você vai fazer aqui, por exemplo, posto, essas coisas que tem no meio, na pista aqui, é do lado esquerdo, né? No braço é tudo do lado direito. E aqui é tudo do lado esquerdo. Eu vou entrar aqui pra ver se eu como alguma coisa. porque a última coisa que eu comi foi lá no avião mesmo, né? Então, eu vou entrar aqui e tem uns restaurantes, umas coisas assim, sabe? Aí eu vou ver o que eu acho aqui. Se eu acho alguma coisa pra eu comer e tudo mais. Siga na direção norte. Então, gente, primeira parada. O que é meu plano aqui? Eu vou parar, vou ver se eu acho alguma coisa pra eu comer rapidinho. Porque eu tô morrendo de fome. Porque o café da manhã no avião foi, tipo, 3h30 da manhã. E agora são 9h40. Então, assim, eu tô com bastante fome. Vou comer alguma coisinha, beliscar alguma coisinha. E vou ver se eu lavo o meu rosto. Porque é o seguinte, meu check-in no hotel é só 3 horas. Eu não consigo fazer o check-in antecipado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou direto pro Vineland. Então, eu preciso passar lá. Eu já quero ver algumas coisas e tudo mais. Depois eu tenho que passar no Walmart e tudo mais. Mas vocês vão acompanhando aí. Mas o plano de agora é ir ali, comer alguma coisinha. E é isso, né? Comer alguma coisinha e lavar esse rosto. Fazer uma maquiagenzinha básica, né? Passar um protetor solar, porque por mais que não esteja solzão, né? Tá aquele mormacinho que queima, sabe? Então, eu preciso dar uma cuidada com isso. E olha, toda vez que eu saio de casa, minha pele fica podre, tá vendo? Eu já tava assim porque eu tinha ido pra minha cidade e agora tá pior ainda. Então, tem que cuidar, né? Não tem jeito. Então, deixa eu ir lá. Ai, gente, antes de ir, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tô me sentindo muito rica, velho. Nesse carro, esse carro é muito bom. Não vai ter no Brasil, né? Porque é Ford, não tem Ford mais no Brasil. Eu não sei que seja importado. Mas que carrão, que carrão. Quando no Brasil que eu ia ter um carro desse pra dirigir mesmo de locadora? Jamais. Se eu tivesse locadora, eu ia alugar, sei lá, um Fiat Mobi. Mas aqui é possível. Deixa eu mostrar meu carrão pra vocês. Meus 15 dias de riqueza na vida. Pelo menos me sentindo, né? Aí, gente, meu bichão. Que lindeza. Então, eu parei aqui nesse Ford Ram. Mas tem um negócio ali que eu quero ir porque é um negócio de estacionamento de cachorro. E eu quero ver isso. Quero ver como funciona isso. Então, gente, eu achei super legal isso aqui. E podia ter no Brasil. Eu que viajo muito com os meus cachorros. Sinto falta de uma coisa assim. Olha, tem esse pet park. É um cercado, né? E aqui tem coisinhas, tipo, pra catar cocô e tudo mais. E aqui tem um lugar pra soltar o cachorro. Achei muito massa. Ali tem outro, tá vendo? E ali foi onde eu estacionei o carro. Então, eu achei bem bacana pra quem viaja com cachorro. Que nem eu, assim, que viajo muito com os meus cachorros. Trazer eles. Tipo, eu sinto falta de lugares, assim, sabe? Quer dizer, assim, na verdade eu nunca senti. Agora que eu vi, que eu percebi que eu poderia ter algo assim. Então, tipo assim, até mesmo os lugares que são pet friendly, tipo o Grau, por exemplo, que você deixa um rim. Não é legal, né? Então, é interessante fazer isso. O moço deixou passar ali. De terminar de passar. Então, seria interessante ter isso, sabe? Porque aí eu soltava eles, dava pra eles fazerem o pipi deles. Fazer o cocôzinho e tudo mais. Então, ia ser muito legal. Então, assim, gostei muito da ideia. Real. Cara, pra ver que massa. Entro no banheiro, tem, tipo, um QR Code. Literalmente, enquanto você tá fazendo xixi, enfim, o que você quiser fazer, você pede, depois você só sai do banheiro e pega. Massa, né? Então, o defeito daqui é que não tem espelho no banheiro. Então, não deu pra eu arrumar a minha cara, mas eu chegar no carro, já vou arrumar. Passa pelo menos um protetorzinho. Mas lá vem o rosto e tudo mais. E é muito legal, gente. É tipo um shopping miniatura de comida. Tem, tipo, uma loja com algumas coisas. É, tipo, conveniência. E também tem as lojinhas, tipo, Dunkin' Donuts, Wendy's, KFC, Nathan's. Então, legal. Nem cheguei ainda, hein? Então, a fila do Dunkin' Donuts tá cheia. Então, eu vou pedir por aqui mesmo. Eu pedi um donut. Consigo um donut. Vou querer... O Berg Blazed. Só um. E vou querer... Um... Um cappuccino gelado. Quer ver? Ou será que eu... Pode ser o cappuccino mesmo. Pode ser o médio. Porque as coisas aqui grandes são muito grandes. Então, pode ser... Leite integral. Não quero... E não quero. Beleza? Aí, agora... Deu esse valor aqui. E eu vou pagar. Aqui do lado. Aqui tá o número da minha ordem. E eu vou lá buscar. Não vou mostrar o rosto das pessoas pra ela, né? Mas eles vão deixando aqui. Viu naquela torlinha ali, ó? Tem o... O... O coiso. E aí, eles chamam a gente e a gente pega. Simples assim. Finalmente, agora sim, tô me sentindo nos Estados Unidos, né? Peguei um donut e um cappuccino gelado, que vocês viram ali. Rapidex. E é o seguinte, gente. Vou comer aqui. Dar um jeitinho na minha cara e continuar. Por que que eu vim pro carro? Porque se eu ficasse lá, eu ia ficar viajando nas coisas e nunca ia embora. Eu gosto do donut da Dunkin' Donuts. Mas o donut da Krispy Kreme é mil vezes melhor. Vamos experimentar. Esse aqui que eu nunca comi. Esse aqui que é de com a massa com blueberry. Eu nunca comi, não. Vamos experimentar. Maravilhoso. Agora sim, tô nos Estados Unidos. Não, gente. Comam esse com massa de blueberry. Muito gostoso. E... Tipo assim, tem Dunkin' Donuts no Brasil também, mas não é igual. Eu, pelo menos, não acho. Hum. Perfeito. Agora já até tá pra enganar que eu acordei, né? Porque agora eu já tô com uma carinha mais, ó. De gente que tá acordada. Ainda tô com a colheira, mas... Elas vão me acompanhar durante toda essa viagem. E... Partiu. Cheguei! Já tô aqui no Vineland. Vou aqui passar um tempo. E eu queria muito nessa loja da Calvin Klein aqui. Ali pra trás tem Nike Clarence. Eu vou em tudo e vou trazer vocês comigo. Bora entrar, então? Pobre é foda, né? Nem chega no país, só quer gastar dinheiro. R$48,50. Menos 80%. R$9,70. R$50,00. R$7,99. Gente... Ah, nem... Desconto. E eu adoro o lanche aqui da Calvin Klein. Eu acho muito bom. Qualidade maravilhosa. E ali... A gente tem top de academia. Quer ver? Top de academia. Cropezinha. Na verdade, mais um cropped do que top. Ó, gente. Aqui na parte... Aqui na parte dos meninos... Ainda tem uma... Ara cheia de bermuda. Tá saindo. 80% menos 80%. 15. 15 dólares tá saindo esse short. Só R$9,99. Gente do céu. Gente, R$7,99 essas calças. Mentira. Vocês tão zoando comigo. Isso aqui é unissex, né? Porque tipo assim, cabe. Cara, eu gostei dessa aqui até pra mim. Na moral. R$7,99. R$7,99, gente. Gente, fiz uma comprona lá na Calvin Klein. Depois eu mostro pra vocês. Mas ficou nem 100 dólares. Fiquei em choque. Aí agora eu vim aqui na Polo US. US Polo, na verdade. Não achei nada que me interessasse. E agora eu tô indo na American Eagle. Diz eles que tudo na loja tá com menos... Tá menos do que 20 dólares. Bora entrar. Seguinte, meus queridos. Fui na American Eagle, comprei uma peça. Fui na Atomi e comprei uma peça. O negócio é que a Atomi aqui, ela não é clearance. Então ela tava muito cara. Eu vou um dia na Atomi clearance. Aí eu mostro pra vocês. Mas essa Atomi aqui do Vineland. Tipo assim, é... Uns descontos de 20% e tudo mais. Eu peguei uma Polo. Que tava saindo por 15 dólares no final das contas. Então tava valendo muito a pena. Mas os tamanhos muito limitados. Limitados. Mas os tamanhos super limitados. E as cores nem se fala. Tô na New Balance agora. Vamos ver se acho alguma coisa. Cara, a New Balance também não tem nada. Tudo muito caro. Fala que é clearance, mas tá tipo 20, 30% de desconto. Então pra mim não vale a pena, né? Pra mim o clearance tem que ser tipo 70. Igual a Calvin Klein. Por isso que eu tô pra comprar muita coisa lá. Depois eu mostro pra vocês que eu comprei. Mas vamos, seguimos andando aqui. E a próxima parada vai ser Adidas. Tudo que eu acho é grande, não adianta. Por exemplo, esse eu achei bonito. Porém gigante, não tem como. Uma coisa pra vocês. Adidas não tá ruim. Muito pelo contrário, tá bem boa. O que acontece é que eu já tô muito cansada. De ficar olhando coisa, sabe? Então o que eu queria fazer? Tô querendo parar, comer alguma coisa. Pra depois voltar. Só que agora eu quero ir só nas lojas de departamento. Depois talvez eu volte aqui. E eu que acabei parando no McDonald's. Eu ia comer por lá. Só que, ai, eu tenho uma preguiça de comer fast food. Porque eu sou daquele tipo de gente que enche rapidinho. E depois fica com fome rápido também. Mas eu peguei esse Sprite Frozen aqui pra experimentar. Vou experimentar com vocês. E custou baratinho. Isso aqui custou, acho que, 2 dólares. Baratinho assim, né? Sem converter. Vou experimentar junto aqui esse Sprite Frozen. Hum, gostoso. Ai, gente, eu não posso viciar nessas coisas, não. Isso aqui é uma coisa chique que tá no Brasil, né? Colônia que a gente passa. Hum. Você vir aqui e experimenta. Comprei no Mac. E aí que você piscou e olha onde que eu tô. Vamos lá na Ross. Essa vai me cansar, mas preciso ir. Porque tem umas coisinhas que eu só vou encontrar aqui. Começado com esse, né? Que é muita coisa. Misericórdia. Por isso que eu falei que eu ia cansar. E tem, já que vai olhar, olha tudo, né? Vamos começar por sapar. E aí que vai olhar, olha tudo. E aí que vai olhar. E aí que vai olhar. E aí que vai olhar. Aquele momento que a mãe de pé de surto O saldo do dia, galera Só espero Sinceramente Que eu consiga Ir no Walmart rápido Porque ainda falta o Walmart Ah, que beleza Voltei pro carro Alguém deu uma esfolada no carro Tomara que eles não me cobrem isso aqui Provavelmente a última parada de hoje Porque se eu aguentar eu ainda vou Na Disney Springs, né A real, pessoal, é que eu já tô velha Não tô aguentando mais, mas eu tô bem naquele Intuito, assim, ó Se você quer dormir, dorme em real Não dorme em dólar não, olha que lindo Do pôr do sol atrás de mim Aqui o céu é lindo, né É encontrar comida pra eu comer hoje E amanhã no par, vamos ver o que eu acho Eu gosto desse bifo aqui Ai Esse burrito Eu acho que é gostoso Se eu não me engano Mas não tenho certeza Vamos ver Vou comprar dois Pra poder experimentar Gente, eu amo essas coisas prontas Real, assim Então, tipo, essa salsa Eu acho maravilhosa Acho que eu vou levar uma O famoso coraçãozinho Não pode faltar É, isso que é bom pra café da manhã E também até pra levar pra parque Vem também O muffin de blueberry também é maravilhoso Também vou levar um Pra café da manhã, pra lanchinho e tudo mais Então, eu vou levar uma Ah, se bem que Dia 7 Ah não Tá de boa O que eu tô pensando em levar É isso aqui É uma salada de batata É... Pra comer Assim, não tem parque mesmo Tá? Outra coisa boa pra levar pra parque É isso aqui Então eu vou levar também E... Strawberry 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 Quando você chega no Corredor da Perdição, faz o que? Esse pacotinho de chocolatinho do Halloween, nossa, eu amo esse chocolate, cara, é um dos melhores. Ai gente, juro, eu amo Halloween, olha. Ah, nem vontade de comprar tudo. Como é que faz? Esse trem, eu tenho mais horroroso que existe na face da terra, não contem nunca, muito ruim. Finalmente gente, cheguei no meu hotel. Nossa, pela primeira vez eu vejo um americano que lida com o público grosso. O almoço daqui é muito grosso. Pessoal, ignorem minha cara de cansada, mas é que eu tô arrumando as coisas aqui e eu quero mostrar pra vocês de forma prática as coisas que eu falo pra todo mundo. Quando eu falo que o Brasil, que a gente, que brasileiro, é um bicho muito guerreiro, viu? Porque a gente faz milagre com dinheiro. Porque olha só, as compras que eu fiz no Walmart ficou em 130 dólares. Me conta se com 130 reais vocês conseguiriam comprar isso tudo aqui. Ou se não tiver coisa, algo equivalente. Essas aqui foram minhas compras do Walmart com 130 dólares. Olha só. Aqui eu tenho uma salsa pronta. Aqui eu tenho um Lindt, um chocolate, né? Enfim. Aqui, suco, Gatorade. Aí eu comprei um copo e um outro pra poder usar aqui. Leite, biscoito, biscoito pra levar no parque. Mais biscoito, né? Dois cafés. Um suco de maçã. Isso daqui é barra de cereal. Isso daqui é um cereal. Aqui um pãozinho pra eu levar no parque amanhã. Croissant. Muffin. Que seria tipo bolinho assim. Blueberry. Aqui eu tenho raspberry. Morango. Comprei essa garrafa aqui pra levar no parque também. Esse negocinho aqui que era pra eu ter tomado já e esqueci de tomar. Um burrito. Uma caixinha de... Uma caixinha não. Uma pacotinha, né? Com três caixinhas de chiclete. Aqui tá alheres pra eu usar aqui. Ali Nutella. Pringles. Dois chás. Um shampoo e um condicionador. Um desodorante e duas capas de chuva. E isso daqui é a tortilha pra eu comer com a salsa. Conta pra mim. Olha como que a gente é guerreiro. Olhando essas coisas dá pra gente concluir que, putz, brasileiro é guerreiro de com força, né? Tchau, tchau. Obrigado.